Olá, seja bem-vindo ao Religar e Conhecimento e Religião. A segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, em Medellín, é considerada um divisor de águas para a Igreja Latino-Americana. Como a conferência contribuiu para a construção da identidade eclesial no continente? Como a Igreja Católica enfrentou as demandas sociais, políticas e econômicas? Eu converso hoje com Manuel Godoy, ele é teólogo pastoralista. Seja bem-vindo, padre Manuel, prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu poder voltar ao Religar. Eu já estava sentindo saudade do Religar. É verdade, você já esteve aqui algumas vezes. Já, faz um tempinho, a última vez. Pra rever este e outros programas, você pode acessar o nosso canal no YouTube. Procure por Religar, Conhecimento e Religião. Aproveite pra curtir e compartilhar os nossos programas. Qual que é a importância, padre Manuel, sobre o que Medellín tem na história da Igreja Latino-Americana? Olha, é bom a gente fazer alguns achegos históricos, porque nós tivemos, em 1955, uma primeira conferência dos bispos da América Latina. Naquele tempo, a gente não falava bem América Latina e Caribe. Isso já é um adendo posterior. É, é posterior, é verdade. E aí, em 1955, no Rio de Janeiro, essa conferência, contou com uma participação, animação, incentivo muito grande de Helder Câmara, na época. O padre Helder Câmara, que era, morava no Rio de Janeiro, né? E Dom Helder Câmara tinha ficado, o bispo fazia pouquinho, como auxiliar do Rio, por causa da conferência do bispo do Brasil, que foi fundada três aninhos antes, 52. E em 55, então, Dom Helder já estava aí, animando e tal. E era o sonho dele, assim como ele sonhou com a CNBB, era o sonho dele também articular um pouco melhor a caminhada das igrejas na América Latina. Então, fez-se essa primeira assembleia, a primeira conferência, e aí foi encaminhado para o Papa um pedido de nascimento de uma espécie de criança em bebê, não uma conferência, mas um conselho episcopal latino-americano de bispos. E assim nasce o Celã. E o Celã vai indo, mas com muita dificuldade, por causa das distâncias, o continente é muito grande. Durante o concílio Vaticano II, de 62 a 65, os bispos tiveram a chance de se encontrar. E aí, travaram muito mais contatos. Dom Helder não, Dom Helder já tinha os contatos, ele viajava muito, o presidente do Celã, na época, era muito amigo dele, o bispo de Tarca, do Chile, era muito amigo dele. Mas os outros, os demais bispos, não se encontravam. Então, o Vaticano II serviu como um momento de fortalecimento da unidade, da comunhão dos bispos latino-americanos. E dali que surge, então, a ideia de fazer a conferência? Terminando, na última sessão, em 65, terminando o concílio Vaticano II, aí sim, Dom Larraim, Manuel Larraim, que era o bispo de Tarca, no Chile, ele fala com Dom Helder, da necessidade de se convocar uma conferência para a América Latina para fazer uma recepção dos textos do concílio Vaticano II. A eclesiologia, a liturgia, o ecumenismo, a parte social, tudo. Para traduzir tudo aquilo que o concílio tinha refletido, olhar, mas a partir da América Latina. A partir da América Latina. Então, esse desejo foi passado para o Papa Paulo VI, já na época, em 65. E desde 65, então, vai essa... E você sabe que uma conferência de bispos continentais, eles não têm autonomia para se autoconvocarem para uma reunião entre eles. Uma reunião de bispos, aí é o Papa que convoca. Aí Paulo VI acatou a decisão e convocou a conferência de Medellín. E aí é que Medellín vai ganhar uma importância imensa, porque vai ser feita na América Latina e tentando ver as inspirações do Vaticano II para a América Latina. Sim. Nós poderíamos falar de uma marca de Medellín, assim, um mote. Isso aqui caracteriza Medellín e nada mais, né? Isso aqui pertence a Medellín. Bom, para caracterizar Medellín é o método. O método, o método indutivo que a gente chama, que é aquele método que parte da realidade. Medellín, mesmo tendo todos os 16 documentos conciliares em mãos, Medellín é quase que coloca de lado e diz, primeiro vamos olhar a nossa realidade. Depois, à luz da nossa realidade, a gente vê o que é que, de fato, ilumina a nossa realidade, os documentos do Vaticano. E depois nós vamos traçar diretrizes. Então, ficou muito popular na América Latina a gente dizer método ver, julgar e agir. Sim, bastante popular. É bastante popular. Ver, julgar e agir. É o chamado método indutivo. Independente do conteúdo. Essa é a marca. Marca Medellín. Sim. Por que que marca Medellín? Porque depois daí, maneira de fazer teologia, maneira de fazer pastoral, maneira de evangelizar o continente. Então, isso sempre vai marcar. Ver, julgar e agir. Começa ali em Medellín. Parte-se da realidade. Que é uma herança da ação católica, que é anterior a Medellín. É uma herança da ação católica que já tinha adotado esse método. Mas Medellín, ele sacraliza o método em âmbito de América Latina. Nós vamos falar mais especificamente sobre Medellín na nossa conversa aqui hoje. Mas como você já falou sobre a primeira conferência do Episcopado, que foi em 55, sobre Medellín. A gente podia falar das que aconteceram na sequência, mas muito pontualmente. Não, bem rapidinho. Então, 55, Rio de Janeiro. A única contribuição mais forte do Rio de Janeiro foi o pedido de nascimento do CELAM, do Conselho Episcopal Latino-Americano. Essa é a grande marca de 55. Medellín, 68. 68. Medellín, que é uma cidade belíssima. É a segunda cidade da Colômbia. A primeira é Bogotá, capital. A segunda cidade, Medellín. A terceira conferência foi 11 anos depois, em Puebla, México. Deveria ser 10 anos depois, mas com a morte de Paulo VI e João Paulo I, então, acabou provocando... E qual seria a marca de Puebla ali, a conferência de 79? Puebla, a gente poderia dizer, de fato, a opção pelos pobres. Porque Medellín fala de pobre, mas Medellín fala num contexto de opressão, repressão. Então, eu diria que em Medellín, o que emerge com mais força é o homem oprimido. Sim. É o oprimido. E a opção preferencial pelos pobres em Puebla. É Puebla. Puebla vai dizer isso claramente. Santo Domingos é a quarta conferência. Santo Domingo, em 92. Por que 92? Porque 500 anos da chegada das tropas de Colombo, da navegação de Colombo, Cristóvão Colombo, na América. Em Santo Domingo. A República Dominicana é, Santo Domingo, é o lugar onde Colombo chegou. E a marca dessa conferência, qual é? A marca dessa conferência é o protagonismo dos leigos, que foi a frase mais divulgada de Santo Domingo. E a questão da inculturação, devido ao contexto da chegada do Evangelho no continente e tal. Então, inculturação. A mais recente conferência foi de Aparecida em 2007. Em 2007. Aparecida, nós podemos dizer que a grande marca é outra, retoma o protagonismo laical, mas com um binômio, discípulos missionários. Quer dizer, como que o leigo vai exercer o seu protagonismo? Como discípulo missionário. A gente poderia dizer que Aparecida tem essa marca forte, né? Do discipulado e da missionariedade. Já se passaram mais de 10 anos, está na hora de marcar outra conferência do discipulado latino-americano? É um assunto interno no CELAM. Eu ainda continuo ligado ao CELAM. Há muito tempo eu dou aulas lá e... Então, eu continuo ligado ao CELAM. A gente teve essa discussão interna, né? Mas o CELAM está passando por uma série de transformações. Está meio difícil. O clima no CELAM hoje é meio difícil, não está muito bom. Foram dispensadas várias pessoas colaboradoras. Um brasileiro que estava lá, que era muito bom, o padre César. Um chileno, o Patrício, a Suzana, do Uruguai. Então, faltam condições, assim, para organizar uma conferência. Então, a gente ainda não sabe. Mas já se ventilou a ideia de mais uma conferência. E com algum tema em especial? Eu acho que é Francisco, né? O impacto do pontificado do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, a questão ecológica, por causa da Pan-Amazônia. Então, um pouco esses temas, assim. Bom, nós vamos voltar a falar mais de Medellín. Nós estamos comemorando aqui no Religado de hoje 50 anos de Medellín. Então, a gente vai falar mais sobre a conferência de Medellín no segundo bloco. Hoje, eu recebo o Manuel Godói. Ele é professor no Instituto Santo Tomás de Aquino. Nós estamos conversando sobre os 50 anos da conferência do Episcopado Latino-Americano em Medellín. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Hoje, eu recebo o Manuel Godói. Ele é teólogo pastoralista. Ele é professor no Instituto Santo Tomás de Aquino e na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia aqui em Belo Horizonte. Quando a gente fala de Medellín, o ano da conferência de 1968 é um ano marcante para a história do ocidente. 1968 é um ano, como diz o Zuenir Ventura, um grande jornalista do Rio de Janeiro, ele tem uma publicação fantástica. 1968, o ano que não acabou. É o nome do livro. E, de fato, em 1968, na Europa, começa na França, o movimento dos jovens franceses. E, por liberdade, por rejeição aos velhos mestres, os jovens chegavam a entrar nas universidades para desbancar os mestres dando aula. Não queremos mais essa doutrina velha, antiga, mofada. Sabe quem que sofreu com o 68? O cardeal Ratzinger, que dava aula em Tchubinga, na Alemanha. Também passou por uma situação como essa? Passou por uma situação constrangedora, se decepcionou profundamente com os movimentos libertários e se refugiou em Regisburgo, que era uma faculdade comparada com Tchubinga, na Alemanha, de segunda, vamos dizer assim, embora seja fantástica também. Mas ele se refugiou. Então, começa esse movimento. Uma frase que marca aqui no Brasil para nós é a frase da canção do Caetano Veloso. É proibido proibir. Essa frase marca 68. 68 é o ano revolucionário. Você acha que esse ambiente todo interfere de alguma maneira? O ambiente também, o ambiente de opressão, o ambiente de... Nós estávamos já sob o regime militar. No Rio de Janeiro, os militares mataram o estudante Edson e provocaram com isso uma marcha no Rio de Janeiro, a Marcha dos 100 mil, conhecida assim. Só que depois, em dezembro, o regime militar decreta o AI-5, o Ato Institucional Nº 5, proibindo toda e qualquer reunião, onde dois ou três estiverem reunidos, aí há subversão. Era essa a ideia deles. Então, acabaram. O AI-5 é terrível. Então, esse contexto social, político, econômico da época, o econômico era bom. Era interessante fazer essa distinção. O PIB mundial era razoável e havia um clima de desenvolvimentismo, o chamado desarrolismo latino-americano. Os países todos em franco desenvolvimento saindo, mas tinha também a teoria da dependência. O que que veio a ser? O desenvolvimento, o PIB mundial crescendo, mas às custas de um subdesenvolvimento de diversos países. Então, nós tínhamos a teoria da dependência e influenciou Medellín também. Sim. Você, esse ambiente político, interferiu de alguma maneira na recepção da conferência aqui no Brasil? Ah, sim. Você veja, Medellín, nós temos três etapas em Medellín, se você pegar o texto final, o texto conclusivo. Foram 16 títulos que eles reuniram em três etapas. A primeira etapa, promoção humana, e não à toa começa com o tema da justiça. Justiça, seguido da paz, família e democracia, demografia, depois juventude. Então, essa sequência é para mostrar o ver, jogar e agir. Começamos com a justiça. Então, é reflexo da situação de injustiça que o continente estava vivendo. Influenciou diretamente. A primeira parte, o ver, é o ver a América Latina. Então, e o que a gente vê? A gente vê clamores de justiça num país, num continente profundamente marcado pelo subdesenvolvimento, pelas injustiças, pela opressão. Tem um eixo também sobre a nova estrutura da igreja e um terceiro eixo da evangelização. O segundo, a evangelização. E o terceiro, a estrutura da igreja. Evangelização, eles vão pegar as questões mais ligadas à catequese, liturgia, e aí entra também toda a pastoral. E a questão da igreja é fundamental, porque vai entrar a igreja dos pobres, que é uma marca também de Medellín. A igreja dos pobres, é a terceira parte. É o que você falava, assim, de um eixo central, assim, algo assim. Se a gente puder olhar Medellín, você pode também ver assim. Medellín, pobre ou oprimido, né? Por causa da questão da dependência, da situação política. Pobre, sebes, que na verdade Medellín não chama comunidade eclesial de base. Medellín chama comunidade cristã de base. O eclesial já é de Puebla. Medellín é comunidade cristã de base. E a teologia da libertação. Por que a teologia da libertação? Por causa do método que parte da realidade e a teologia da libertação vai ser essa reflexão teológica a partir do contexto latino-americano. Então, pobre, sebes e teologia da libertação são três eixos também da conferência de Medellín. Poderíamos dizer que a teologia da libertação é a teologia que atravessa aí toda a conferência? Quer dizer, a conferência cria as condições para o desenvolvimento da teologia da libertação. Gustavo Gutierrez já tinha feito uma grande palestra, um pouco antes de Medellín, que tinha esse enfoque. Mas a sistematização é posterior. Mas está aí. É no espírito de Medellín. E lembrando que Gutierrez foi um dos peritos de Medellín. A igreja da pobreza tem a mão de Gutierrez e, além disso, a questão do pacto das catacumbas, que é um pacto dos bispos na última sessão do concílio, Vaticano II, fazendo um compromisso de tornar a igreja mais despojada, mais próxima dos pobres, em todos os sentidos. Você falou que é o Papa que teve que convocar a conferência. Sim, qual o sexto? Como é que o Vaticano recebeu o documento de Medellín? Olha, Medellín é inédito em tudo. Porque todos os documentos, antes de serem publicados, têm que passar por Roma. E os dicastérios, as prefeituras romanas, no Vaticano, interfere muito, mexem no texto. Mas Medellín, houve um caso, assim, bastante inédito. O texto aprovado, lá em Medellín, o cardeal que era, o legado papal que estava representando o Papa Medellín, o cardeal Samoré, ele liga para o Paulo VI, dizendo, Santo Padre, os bispos daqui estão querendo levar o texto para suas dioceses. E o Paulo VI teria perguntado, mas houve consenso? E aí o cardeal Samoré, sim, houve consenso, a votação bastante consensual. E teria dito o Paulo VI, pois que levem. Então, o primeiro texto, né, mimeografado, o primeiro texto de Medellín, os bispos já saíram de lá com ele, uma cópia, cada qual para a sua igreja. São vários os eventos, né, que estão retomando o documento, as discussões de Medellín, eventos acadêmicos, eventos no campo pastoral, eclesial, publicações, né? Ah, eu tive a alegria, junto com um teólogo, um dos melhores teólogos atuais do Brasil, jovem, Francisco Aquino Júnior, que é um cearense, junto com ele eu tive a alegria de coordenar uma publicação, 50 anos de Medellín, e a gente reuniu vários nomes, pastoralistas, teólogos, como o Agenor Briguente, como César Cusma, que é o atual presidente da Soter, o Taborda, que é o nosso liturgista, o Leonardo Boff, e assim por diante, o Mário de França Miranda, né, grandes nomes, a gente reuniu numa publicação que está aí. Sim, e parece que ainda tem mais coisa para sair, né, sobre Medellín. Ah, sim, estão saindo. A revista Lumenwitte, da Bélgica agora, acabou de editar um número no enfoque catequético, porque lá eles estão ligados a esse enfoque mais catequético. E nessa revista eu tenho a minha contribuição também, e tem outras pessoas aqui do Brasil que participaram também. Considerando o atual momento eclesial católico, o que é reler Medellín à luz do pontificado de Francisco? Ah, é uma delícia, porque a gente, Francisco, sem falar em Medellín, você pode observar que Francisco não fala em Medellín, é uma coisa que eu gostaria de perguntar para ele pessoalmente, né, mas sem falar de Medellín, Francisco retoma todos os eixos, né, sobretudo de uma igreja descentrada, não autorreferenciada, de uma igreja em saída, de uma igreja dos pobres. Foi a primeira frase dele como Papa, uma das primeiras, como eu gostaria uma igreja dos pobres para os pobres. É puro Medellín nesse sentido, né? Sim. Rodói, um prazer recebê-lo aqui. Venha sempre, a casa é sua. Obrigado. Muito bom a gente conversar sobre esses temas. Ótimo, maravilha. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer sobre as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e de doutorado acessando a página que está em pucminas.br barra ppdcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado aqui a nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem com mais um Religar e Conhecimento Religião. Um abraço muito cordial e até lá. Legenda Adriana Zanotto